Fascinados por lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens Tendo como referência a cidade de Planalto No estado da Bahia Onde eu já postei vários relatos e provas Hoje no quadro Fascinados Informativo Eu vou apresentar para vocês Novas informações Confiram Oi Elisael, boa noite Então Elisael, eu fiquei a te mandar os relatos O que aconteceu aqui comigo essa semana retrasada Que nem eu te falei, eu estava grávida já de 9 meses E eu estava preocupada em ter meu bebê Por conta desse bicho que fica rodeando a minha casa E aí eu estava um pouco despreocupada Porque eu achei que ele não ia me seguir Ou sei lá, ia vir atrás de mim Porque a minha casa lá está em reforma E a gente estava reformando a casa E a gente teve que mudar Porque eu ia ter meu bebê Eu tenho mais 3 crianças pequenas Então eu falei, é melhor eu me mudar Porque como eu vou ficar de repouso Eu vou precisar ficar sossegada E trabalhar com ferramenta de pedreiro Sempre faz muito barulho E aí eu vim morar aqui do outro lado da rua Onde eu filmei para você da outra vez Aquela rua que eu te mandei da outra vez E aí eu vim para cá Aí no segundo dia que eu tive meu bebê Que eu estava aqui à noite Quando foi por volta de 9 horas E os cachorros começaram a latir, latir, latir Só que eu não me preocupei pelo horário Porque ainda era 9 horas Estava cedo no costume dele passar muito tarde Eu falei, não deve ser nada não E aí eu ouvi algo Veio correndo e pulou Pulou de vez o muro Aqui da minha casa Da casa que eu estou morando Pulou o muro O muro até alto Pulou Aí a minha filha falou assim Mãe, caiu alguma coisa aqui dentro Alguém pulou aqui dentro Também eu achei que fosse gente Só que quando eu fui ver Prestar bem atenção Chegou assim no vitrô O vitrô estava um pouco aberto Só que tem grade de proteção E você sabe Nessas casas forradas aqui do interior É muito quente Porque são muito baixas E forradas ainda E aí eu vi que algo Andou Perno do vitrô Como tem a cortina Não deu pra mim ver o que era Porque a luz também estava acesa Aí eu só vi Que deu assim um soprado Rosnou Igual um cachorro Um rosnado grosso e alto E eu fiquei Na hora Eu parei E peguei a minha nenenzinha no colo Porque se caso ela chorasse Eu já colocava o peito na boca dela Eu falei, não Vou ver aqui Aí quando Eu ia prestar atenção Pra ver realmente Se era ele O que que era Aí eu falei Não, deve ser alguém Quero brincar comigo Porque ninguém vai vir Ele não vai passar aqui Nessa rua Essa hora Mas engano meu Era ele mesmo Aí quando ele chegou Perto da janela do meu quarto Estava aberta Ela estava entreaberta Um pouco E como tem grade de proteção Muito calor Eu deixei aberta Também Falei, não tem problema não Tem grade Aí começou a farejar E aquele mau cheiro de carniça Sabe Um cheiro de carniça Entrou pra dentro de casa Aí eu lembrei Eu falei, vai ser a fera Eu falei Eu fiquei tão apavorada Que eu peguei a minha nenenzinha no colo E gritei Minha tia Eu estava cheia De toda costurada Cheia de ponta Eu não podia levantar de vez Eu levantei de vez Fiquei assustada Eu levantei rápido E peguei a minha nenenzinha no colo E comecei a gritar Minha tia Aí ele se assustou E voltou pra trás E pulou o muro de volta E foi pra rua E ficou subindo e descendo Subindo e descendo Louco, louco, louco E isso Tem uma vizinha aqui A duas casas de cima Que Ela tem um bebê também Tem quatro meses E o neném dela Estava chorando muito Eu não sei se foi isso Que atraiu ele E também pode ser E também o meu neném Também atraiu Só que engraçado Que ninguém sabia Que eu tinha que ter o meu bebê E E ele veio no faro A lua estava tão bonita Esse dia E Com isso tudo Eu fiquei assustada Porque ele não veio mais aqui A gente começou a fazer uma oração A gente orou o Salmo 91 E Oramos E pedindo Deus Que afastasse esse bicho pra longe Foi que ele foi embora E graças a Deus Até hoje ele não voltou mais A gente vê assim Na rua Correndo Mas aqui no quintal mesmo Eu acredito que ele não tenha entrado Só que ali Lá fora No quintal Tem umas marcas de patas Lá na rua Na frente da casa Tem também E aí a gente fica preocupado Porque eu estou com um bebezinho Recém-nascido E Sei lá A gente Esse bicho Fica rodando aqui a casa E as pessoas A gente não pode nem gritar pra alguém Ou pedir ajuda pra alguém Dizer O fulano Por favor me ajuda aqui Que tem algo aqui Em casa A gente tem que gritar E dizer que tem um ladrão Porque se a gente gritar E dizer que é um lobisomito Ninguém acredita É muito aqui E tá muito assustado mesmo Muito assustador aqui As coisas aqui Tá muito Muito perigoso Porque A gente não tá podendo sair É assim Pra ir pra outra rua Porque a gente tem medo de voltar E esse negócio Tiver aqui dentro do quintal E a gente não vê E Eu fiquei muito assustada com isso Muito mesmo A minha filha A minha filha também disse Que como é vitro Eu vou mandar uma foto Do vitro pra você ver Como é vitro Ela disse que E a lua também Tava muito bonita esse dia Tava bem claro Ela disse assim Mãe Alguma coisa passou aqui atrás E a minha tia também tinha visto Só que ela não quis me falar nada Ela ficou quieta Porque ela sabia Que Se ela me falasse Eu ia ficar assustada Eu não ia conseguir mais dormir à noite E Como eu tinha que descansar E aí Ela Ela viu Mas não me disse nada E quando passaram uns dias Que ela veio me falar E quando ela viu rosnado Ela disse que Rosnava igual porco E eu contando pra Porque eu não tenho medo De falar pra ninguém não Eu falo mesmo Eu falo Eu tô falando a verdade Eu falo o que eu sei E que eu sei que existe Tem uma vizinha aqui Vizinha não Ela mora na outra rua Lá embaixo Ela Amiga minha Ela disse também Que O cunhado dela Tinha visto umas patas enormes lá E tava com medo Achando que era onça Aí eu expliquei pra ela E falei que não era onça Que era o lobisomem Que era assim Assim Aí ela falou É difícil de acreditar Mas Eu vou acreditar em tu Aí eu falei Pois então Vocês acreditam Porque Tenham muito cuidado Porque vocês têm uma criancinha De dois anos E ele pode estar rodando Ela também Ninguém sabe Sei lá O que ele quer Lá não tem galinha Não tem animal nenhum E eles moram bem O cunhado deles Mora bem afastado Bem afastado daqui Num sítio Então Ele só pode estar rodando A criança Porque lá não tem nada Assim Criação Bezerro Gato Cachorro Essas coisas Que também pode Atrair o lobisomem Pra lá Aqui, Liza Eu quanto É de seis horas Pra lá Que tudo que escurece Aqui A gente já fica apavorada Assim E a gente tranca tudo Entra pra dentro O que a gente tem que fazer A gente faz mais cedo Aí a gente entra pra dentro de casa E não abre a porta mais pra nada A não ser se for uma precisão E alguém estiver lá fora Bem uma precisão grande Mas E mesmo se for uma precisão grande Assim de sair E falar assim A gente tem que ir ali Eu não posso sair Porque aqui Já é bem recanteado E eu saí com a bebezinha Pra voltar Mais tarde ainda Com ela no colo Eu não confio Porque as ruas É tudo escura E vai que esse troço Me ataca aí na estrada E daqui que eu grito Pra alguém Ele já fez alguma coisa Com a minha filha Então, Isa Outra coisa Que eu tô um pouco preocupada Um pouco não Na verdade Tô bastante preocupada Porque Eu tava indo pra Pra outra cidade Como eu te falei Aqui é município E pra mim ir Resolver alguma coisa Eu tenho que Ir pra cidade Como sacar dinheiro Qualquer outra coisa Assim que precise Hospital É tudo em outra cidade E eu tava indo pra lá Pra cidade E Esse Esse homem Que eu tinha tido pra ti Que Poderia ser o bicho Ele passou por mim Rindo na minha cara E tipo assim Eu não tenho intimidade com ele Eu não converso com ele A gente passa na rua Não dá bom dia Nem boa tarde É um estranho E ele passou por mim Dando risada E isso aconteceu Depois que ele veio Depois que o bicho Apareceu aqui Que eu gritei pra minha tia Eu gritei pra ela Que ele se assustou E foi embora Nisso ele ficou E depois disso Aconteceu isso aí Ele ri da minha cara E olhava pra minha neném E dava risada E Ele passou duas vezes Dando risada Uma vez ele passou no carro E a outra vez ele passou no trator Dando risada da minha cara Eu fiquei muito preocupada Falei Meu Deus O que que tá acontecendo Ele sabe Será que ele sabe Que 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 eu sei que ele vira bicho Fiquei muito preocupada E O meu filho disse Com a minha filha mais nova Que Ele tinha passado Um dia antes de acontecer isso Ele tinha passado na rua Que é recanteado Aqui Como eu te falei Na casa que eu tô morando Do outro lado Ele passou aqui na rua E tava dando risada Também da cara dos meus meninos E Tava Rosnando pra eles Rosnando Eu não entendi Eu fiquei muito preocupada Com isso E eu tô com medo dele voltar Porque A última vez que ele veio aqui Graças a Deus Só foi esse dia Que eu te falei No outro áudio Que Ele pulou o muro aqui Um dia depois Que eu ganhei o meu bebê E agora Eu tô preocupada De ele voltar Sei lá E querer Arrombar a casa Não sei Quebrar a porta Alguma coisa assim Olha só Eu aqui À noite Fica bem claro Dá pra ver Então a coisa Passou aqui Ali Dá acesso À minha cozinha E ali Acesso ao quintal À frente da casa A gente falou Que ele pulou o muro Tem marcas aqui Mas as marcas que tem É de hoje Essas que eu te falei Não tem As que tá tendo agora É de hoje É dessa noite Ele passou na rua Ele deve ter passado também Eu não vi jeito Que passou Porque eu dormi Essa noite Eu dormi bastante Mas tem umas marcas ali também Que eu fui estender Uma roupa ali Aí a minha vizinha Me chamou aqui Na frente da casa E eu fui ver Tinha umas marcas lá Eu vou ver Se eu ainda encontro Tinha umas marcas lá Tinha umas marcas lá Tinha umas em beijinhas Tinha personagem Tinha energy Tinha 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti